Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo no programa com o De Luce, que lança seu primeiro disco. Aqui no estúdio a gente confere a dica de cinema da Jaqueline Schala e conversa com o escritor Léo Iolovic, que está lançando o livro Descendo da Nuvem. Nós começamos com artes visuais. Está em cartaz na Fundação Vera Chaves e Barcelos, em Viamão, a mostra Fórmulas Abstratas do artista Nelson Viergui. Diferentes equações matemáticas feitas com giz sobre um quadro negro inspiraram o novo trabalho do artista. O Nelson diz que é um acerto de contas com a matemática, que ele nunca foi um bom aluno em matemática e ele não é até hoje. Isso para nós, desde o programa educativo da Fundação, é interessantíssimo. Poder abordar a matemática e brincar com a matemática é uma forma lúdica de poder vencer, às vezes, desafios. Esse trabalho, vendo um pensamento abstrato do artista, a abstração permanece em toda a trajetória da carreira dele. Trabalhando com escultura, trabalhando com pintura e trabalhando agora com fotografia. O que nós estamos vendo é o formato do quadro negro, não necessariamente no tamanho exato desse quadro, pela alteração que ele faz no computador dessas imagens digitais captadas por ele. Agora, para você chegar a essa permissão que ele teve na universidade e poder trabalhar sobre os quadros, nós pensamos também, por que não convidar os professores ou cientistas dessas áreas e compartilhar conosco essas experiências. Nós já trabalhamos na, por ocasião da exposição, fotografia transversa, essa introdução das novas tecnologias que hoje perpassa todos nós. A comunicação se faz de forma diferente, os tempos são outros. No próprio vídeo, em uma fala do Nelson, ele comenta de não temos tempo para pensar. Por outro lado, eu acredito que ele é um jovencíssimo homem de seu tempo, onde ele faz com um excesso de velocidade, de processamento desse próprio pensamento, o uso das tecnologias. E no mezzanino da Sala dos Pomares ainda pode ser visto uma coleção de obras de outras épocas do artista. Um artista que nasceu no Rio Grande do Sul e que foi em 1966 para a Alemanha e vive lá até hoje. Ele vem periodicamente, quase todos os verões, e ele retoma seu trabalho. Ele fez uma carreira brilhante quando bem jovem, não é? Ele ganhou prêmios tanto no Brasil como na Alemanha e também na Áustria, principalmente. Ele ganhou um prêmio de pintura como aluno do Vedova e foi para a Veneza trabalhar com o Vedova no seu ateliê. Depois retorna a Munique e trabalha em galerias e convive com maiores figuras da época. Inclusive, trabalhou na famosa galeria Art in Progress, com exposições de Rauschenberg, Cristo, que envolveu toda a galeria, e Cittonble e outros, Andvaro, por exemplo. E nós recebemos aqui no estúdio o Léo Jolovic, que está lançando o livro de crônicas Descendo da Nuvem. O projeto começou no site olivrodanuvem.com.br. Seja bem-vindo à Estação Cultura, pontu que entra em inúmeras atividades, há bastante tempo escreve, e vários textos e vários formatos, mas descobriu na crônica e nesse espaço da internet, um espaço para soltar toda a criatividade, isso? É. Bom dia. Na verdade, o objetivo meu, no início, como toda pessoa que escreve, o desejo é ser lido. E com quem eu tinha essa possibilidade de compartilhar aquilo que eu escrevia? Com amigos, e o meio mais fácil era aqueles amigos que a gente tem pela internet. Então eu fui enviando as crônicas aos amigos, e o conjunto dessas crônicas evoluiu para algo que se tornou um livro virtual, com o nome de O Livro na Nuvem, onde eu agreguei aos textos o efeito de músicas que acompanhavam. E daí eu tive uma gratíssima satisfação de ter o retorno. O leitor ouvia e me enviava a seguir o comentário sobre o texto. Então eu fui ficando aquela quantidade de comentários, e junto com isso o pedido, ah, quando é que vai ter o livro físico? E desceu da Númer Virtual. Havia o desejo, aquela história, de não ficar só no livro virtual. Então, aí se reuniu um número bom de crônicas, e estamos com o livro aí para ser lançado no sábado. Bom, então as crônicas que estão aqui, elas são publicadas pela primeira vez no meio físico, mas são crônicas todas que já circularam pela internet, inclusive elas vêm com os comentários que estavam lá na internet. Exatamente, isso é o que faz a diferença no livro. Eu chego a dizer que este um livro são três livros. Um era o livro virtual, que era o livro Na Nuvem, o nome. Razão pela qual o título desse é Descendo na Nuvem. Alguém até me perguntou quando leu o Sol, mas é um livro sobre espiritismo, coisas dessa natureza. Eu disse, olha, tem de tudo um pouco, mas não chega tanto. Está mais para Landelon do que para Allan Kardec. Mas aí ele veio e vai ficar disponível fisicamente, agregando os comentários dos leitores antecedendo cada texto. Ficou bem interessante. Eu sou suspeito, mas acho que ficou assim. É, realmente fica uma questão difícil. Eu não tinha visto ainda publicado da maneira impressa isso de trazer os comentários, e até antecipando o que vem a partir da crônica. Exatamente. Eu digo que é um mini prefácio, já chamei de aperitivo, ou pequeno trailer, que nem quem vai ver um filme. Ele dá uma frase assim, diz, eu achei essa frase fantástica. Aquilo acaba ficando instigante para despertar o interesse da pessoa que vai ler logo depois. Bom, interessante que os comentários são variados de pessoas de variados lugares, idades, ocupações. E os teus temas também são muito variados, né? Queria falar um pouco sobre essa temática, assim, o que acaba trazendo para dentro desse universo das suas crônicas. Exatamente. É o que a gente vê no dia a dia, né? E muitas vezes as pessoas me perguntavam, mas esse fato é real, isso é ficção? E aí a gente brinca com o interlocutor dizendo, olha, esse é o fascínio de quem escreve, é andar nessa linha tênue aí entre a realidade e a ficção, deixando sempre a pessoa na dúvida. Se eu consigo isso, está realizado. E cada um faz o bom uso que quiser do que você está escrevendo. O evento do sábado, como vai ser? Olha, a ideia, como todo o processo do livro virtual, e agora ele partiu de algo que é original, que era livro com música, e esse também está sendo original porque agrega os comentários dos leitores, o evento também não tinha que ser convencional. Particularmente eu não gosto da sessão de autógrafos convencional, que fica aquela fila enorme. e aí o autor muitas vezes encontra pessoas que não vê há muito tempo e fica conversando, a fila fica o pessoal falando. Então, como existe esse recurso da internet que eu já conversava com os leitores, eu já tive confirmações, eu estou com 340 confirmações para o evento que vai ser. No sábado, então já começou tudo diferente. Não numa livraria que é um local fisicamente mais acanhado, mas no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, que é um belíssimo local, que se presta a isso. Num sábado de manhã, do inverno gaúcho, num dia como hoje. Então, e o horário das 10h30 às 20h30, quer dizer, a pessoa pode ir lá, encontrar os amigos, pegar o seu livro, ir no mercado, ir no restaurante. É um programa completo, exatamente. É uma estação cultura, assim, eu estou plagiando vocês. Não, utilize muito bem o conceito e se aproveite dele muito bem. Léo, obrigado pela tua presença. Lembrando também que continua publicando no espaço virtual, ainda tem como as pessoas continuarem a sentir a atividade contigo, né? Isso aí. Certo, obrigado. Parabéns pelo trabalho. Que agradeço, obrigado. Bom, e agora vou falar um pouco de artes visuais. A exposição de esculturas lá fora reúne obras de 11 artistas na Chico Lisboa Espaço Cultural. São trabalhos selecionados para um espaço, para uma apresentação de um espaço externo. E aí, no fim das contas, a exposição ficou lá fora, que era para ser uma única exposição, né? Para iniciar esse arrumar do pátio da Chico. E foi tão... As pessoas gostaram tanto que o lá fora ficou lá fora, a fachada. E aqui também. A obra de arte está em praça pública, a obra de arte está nas galerias e também tem que estar num pátio como esse aqui, super nobre, que a Chico Lisboa tem, né? E é um bom exercício também para os artistas começarem a aprender também, alguns artistas trabalham com o tridimensional, a pensar nessa questão de materiais que a gente pode deixar no tempo, o que pode ficar e o que vai acontecer se o tempo agir em cima da obra. O que eu vejo assim como uma coisa super interessante, o tempo está agindo em cima. Não tem problema se transformar um pouco. Então, acho que o pátio se presta para isso. São artistas que estão sendo convidados e que estão mandando o material. E a gente faz uma seleção, mas dentro do trabalho do artista, né? A gente tenta fazer uma união dos trabalhos. Mas são trabalhos, sim, que eles são independentes, mas eles, no conjunto, eles fecham bem. Bem, a Estação Cultura vai para um rápido intervalo e agora você confere o som do De Luce. A gente já volta. O Kama Sutra O Kama Sutra hoje é livro escolar E o pudor cedeu lugar à perversão O Tiririca já virou parlamentar A vida é um cabaré A vida é um cabaré A vida é um cabaré O Zé Bonzinho faz estilo Offenbar Mas não aguenta ver sua filha dançar crel Ele não sabe que estamos num bordel A vida é um cabaré A vida é um cabaré A vida é um cabaré E a bossa nova que ensinou a cochichar Vive a coada em Ipanema ou no Leblon É que o funk toca, que toca cola A vida é um cabaré A vida é um cabaré A vida é um cabaré E agora tem mais som ao vivo Aqui no estúdio do Estação com o De Luce Princesinha vai mudar seus planos Vai viajar comigo pra bem longe E vai despir olhando em meu olhar Sua saia de elanca Vai assoviar ao pé da árvore Uma melodia de minha obra Deus quem me dera Não ficasse mais Longe dela nunca mais Princesinha Princesinha vem brincar Pela praia fora Te espero pra brindar Te espero pra brindar nossos olhares Se cruzando Que legal Princesinha vai fazer suas malas Vai levar seu disco dos Stones E vai sentir que é feliz demais E vai sentir que é feliz demais Quando começar sua viagem Princesinha vem brincar Pela praia fora Te espero pra brindar nossos olhares Se cruzando Que legal Princesinha vem brincar Pela praia fora Te espero pra brindar nossos olhares Se cruzando Que legal Princesinha vai mudar seus planos Vai viajar comigo pra bem longe E vai respirando Olhando em meu olhar Sua saia de elanca Sua saia de elanca Sua saia de elanca E aí, olá, tudo bem, Deluce? Tudo bem, Newton? Bem, hoje nós recebemos o cantor e compositor, Deluce, para apresentar seu primeiro disco, O Mundo de Deluce. Seja bem-vindo à Estação Cultura. Obrigado, o prazer é meu aqui, de estar mais uma vez aqui na TVE Fazia tempo que nós não nos víamos É verdade isso, é sempre um encontro a esse espaço do palco de Estação E esse primeiro disco, Deluce, qual é? Vou mostrando, vou mostrando ele aqui enquanto isso, vamos falar, vamos conversando Exato, qual é a história desse CD, né? Porque já ele curou uma trajetória já de uma carreira artística Porque você passou por várias bandas e agora está nesse trabalho solo É, eu venho da banda Nomads, né? Que foi na época que a gente se conheceu até, de algumas participações na TVE E aí eu saí da banda e resolvi investir nesse trabalho solo, autoral Em parceria com o Rodrigo Pila, que é o guitarrista da Bidel Balde Que foi o produtor musical do disco Aí a gente concebeu o disco, o Pila participou comigo dos arranjos As composições são todas minhas ou de parcerias minhas com ele E com alguns outros compositores, como o Carlinhos Carneiro também E depois o material todo foi lançado pela Loop Discos E agora ali está com o Domício esse kit Que na verdade a gente quis fazer um material bacana E um lançamento que saiu em CD, vinil E de forma eletrônica também Assim na internet, nos sites de streaming, as plataformas todas Tem para download também, gratuito lá no meu site, mundodedeluce.com E a concepção gráfica ficou muito legal também Tem ilustração do Felipe Ruskovski Que ficou esse totem, né? Que representa, no caso, a imagem minha mesmo Tem um gurizinho ali, um violãozinho olhando para o totem Que sou eu olhando para mim mesmo Que é mais ou menos a ideia, assim, geral da concepção artística do disco E tem muito a ver com a primeira música também, Você e Você Bom, no disco tu está acompanhado de banda, né? E o próximo show, como é que vai ser esse formato aí? E banda, né? Vai ser completasso, assim, eu e a banda A banda quem é? É o Décio Veira, que é a guitarrista dos Cartolas O Pedro Petraco, que é baterista dos Cartolas também Mas vai estar tocando teclado, violão, escaleta no show Tem o Guish Wertner, que é o baterista da Bideobaldi Que vai estar comigo lá também tocando E tem o Lucas Giusviac, que é o baixista da Bideobaldi, né? Então a cozinha da Bide, assim, vai estar lá E dos Cartolas o Dé, que é meu parceiro de composição E o Pedro, que é meu parceiraço agora também na banda E está ficando bem legal, assim, a gente reduziu a banda Porque o disco, os arranjos são bem complexos, né? E agora para esse formato, assim, de estrada, né? Eu resolvi reduzir a banda para conseguir compatibilizar, né? E ficar mais fácil para viajar e fazer as coisas Pois é, não só a complexidade de estar na questão dos arranjos Mas também a característica da tua música, das tuas letras também, né? Tipo, esse mundo de The Lucy, ele é bem complexo É, o mundo de The Lucy é o meu universo imaginário O título do disco foi a última coisa que a gente fez Ele era para se chamar The Lucy ou não ter título Aí o Pila, no último dia, assim, a gente conversou Se ia ter título, se não ia E ele, cara, o disco exprime muito o teu universo particular, imaginário, né? Que tem canções que são crônicas Como A Vida é um Cabaré, que eu toquei aqui, né? Crônicas bem humoradas da sociedade Esse tema, assim, de crítica Eu abordo de outras formas em outras canções Tem brincadeiras, né? Como a música Vai à Merda Que tem aí também, que eu não vou poder tocar aqui Tem Princesinha, que é uma música que fala de amor Tem Alma Flor e tal E depois tem Tão Melhor, que é uma música de amor ao contrário Então são várias E, assim, digamos, o estilo musical varia bastante também, né? A gente tem... é um disco eclético Então, por reunir toda essa ecleticidade E esse mosaico, assim A gente resolveu chamar de O Mundo de The Lucy Legal, lembrando, então, que o show acontece domingo Ali, às quatro horas da tarde Lá no Espaço Cultural Lixiguana Isso Em Gravataí, é isso? É isso aí, Gravataí é a minha terra natal, né? Olha, que bacana Eu já estou há mais de dez anos aqui em Porto Alegre Mas comecei a tocar lá em Gravataí Os Nômades, que era minha ex-banda, era de lá também E é um prazer sempre voltar lá Porque eu tenho amigos e pessoal que me acompanha já há muitos anos, né? E é um espaço bem bacana isso do Lixiguana Bom, programa encurtando, né? Ou seja, chegando ao fim É verdade, muito obrigado Vai reservar um espaço para ter um pouco mais de música, né, Nilton? Isso, e a Estação de hoje fica por aqui A gente dedica essa edição do programa Ao tradicionalista Nico Fagundes Que morreu na noite de ontem, aos 80 anos Bom, e a gente fica com mais música, como eu falei Com um pouco mais do The Lucy E a gente volta amanhã ao vivo na próxima edição Gravada também na nossa reprise na noite Obrigado Obrigadão aí a vocês Vamos de música, então Não me venha com garrafas de cerveja Com poemas decorados Com seus gestos encenados Não me venha com seu rosto maquiado Pois agora aqui do meu lado Vai tudo tão bem que sem você Você não vai me dar nada além do que eu já não tenha Não insista Com rodeios e etiqueta Com mensagens, com recados Um romance inventado Não insista Eu não quero seus mistérios Se eu estou tão sozinho Ninguém vai dizer nem que sim Nem que não Você deu seu melhor Mas o tempo haverá de me dar a razão que eu tenha